Música Já sinto a magia do natal em mim Pega a trembolona e dura bolinho As veias saltando, querendo explodir Noel esse ano, traz elogi em mim Ciclo natalino, 1, 2, 3, 4 My shape is crazy, food of war Fui um bom menino e me tornei pró O espelho não mente, eu sou o melhor Shape estilo Thor, me chamam de look 120 quilos, quando estou em book Tem quem não se assuste, olha meu tamanho 110%, focado nos ganhos Uns acham estranho, outros admira Pra ter meu autógrafo, todos fazem fila Trouxe um pico cima, no topo do topo Frango me critica, inveja meu corpo Valeu o esforço, todos esses anos Rete fica louco, pra destruir meus planos Estrela que brilha, ofusca e vejoso Por isso que os atos estão sempre no esgoto A magia natalina está em outro lugar O Natal nem começou e já quero festejar Na seringa, insulina, 15, 20, G, H Timbombel, Timbombel, na hora eu deixo eu aplicar A magia natalina está em outro lugar O Natal nem começou e já quero festejar Na seringa, insulina, 15, 20, G, H Timbombel, Timbombel, na hora eu deixo eu aplicar É quase ano novo, vamos comemorar A nossa evolução, viva o GH De frango tenho pena, só sabem criticar Coitados até tentam, nunca vão me alcançar Um brinde pros guerreiros, e as damas de aço Que se manteve firme, sem desviar o passo Noel sabe o que eu quero, acerta essa é fácil Qual é a nova meta, 50 de antebraço Estou seguindo o plano, está tudo no esquema Sempre faça o check-up, pra evitar problemas Avisa aí pros mano, tô de volta na cena Com o dobro do tamanho e uma nova morena Sou veterano é claro, sou profissional nisso Esse já é o quarto, sigo o Natalino Pior que eu gosto disso, crescer pra mim é arte Noel manda os veneno, pra turbinar a nave Estilo Rott, vale, nega e lança outra raça Quer tomar bomba, pra aumentar a massa Liga pro Noel ou manda uma carta Aguarda os presentes chegarem em sua casa A magia natalina está em todo lugar O Natal bem começou e já quero festejar Na seringa, insulina, quizuí de GH Timbombel, Timbombel, não é o deixa eu aplicar A magia natalina está em todo lugar O Natal bem começou e já quero festejar Na seringa, insulina, quizuí de GH Timbombel, Timbombel, não é o deixa eu aplicar A magia natalina está em todo lugar Não é o deixa eu aplicar Deixa eu aplicar A magia natalina está em todo lugar Não é o deixa eu aplicar Deixa eu aplicar A magia natalina está em todo lugar Não é o deixa eu aplicar Deixa eu aplicar A magia natalina está em todo lugar Não é o deixa eu aplicar Deixa eu aplicar Legenda por Sônia Ruberti